O pai vai ensinar, mas segue o pai, pintura de sensor, o Zé Ruela, que não gosta de tirar sensor para pintar, Zé Ruela, você tem que tirar o sensor para pintar, está vendo essa borrachinha aqui, você vai pintar e você não tira a borrachinha, fica aquele serviço de porco na hora de montar, e aí você pegou, tirou as borrachinhas aqui, tem que tirar, tirou, tirou as borrachinhas aqui, tirou as borrachinhas, eu vou ensinar você a pintar sensor, quando você for pintar sensor de ré, o sensor de aproximação da dianteira, não usem lixa aqui, não pode usar lixa, está bom? O que você vai fazer? Vai passar um pouquinho só de seladora, está bom? Olha, a poeirinha, a tinta que você vai dar aqui, da cor do carro, é só uma poeirinha bem levinha de tinta, tem que ser muito leve mesmo, bem pouquinha tinta, porque se a tinta e o verniz ultrapassar mais que 0,5 milímetros, o sensor vai parar de ler, está bom? Olha a dica que o pai está te dando, porque você cata o carro do cliente, você é um porcão, e você não quer tirar o sensor para pintar, eu sei que você não tira, é eu tiro, não tira, porque a maioria não tira, porque a maioria é porca e tem medo de tirar e de quebrar, o pai tira porque o pai é bom, o pai cobra mais ou menos um trampo bom, mas o pai é o seguinte, eu trabalho bem para trabalhar sempre, então eu desmonto, então eu vou dar uma dica para você, dá só uma camadinha de seladora, uma mãozinha fininha de tinta e uma mãozinha fininha de verniz, de preferência o verniz que você for usar no carro, dilui ele mais uns 50% para você passar no sensor, porque se você e a camada de tinta e verniz for muito grossa aqui, o sensor para de ler, está bom? Então, segue a minha dica aí, tira a borrachinha, não vai te pintar com a borrachinha, porque se você pintar com a borrachinha ali no lugar, vai ficar com esse serviço de porco, né? E a gente não quer que você faça o serviço de porco, porque aí o cliente vai vir aqui me procurar, e eu vou mostrar para ele, ele vai ficar bravo com você, porque o sensor dele não está funcionando, então trabalhe direito, o lazarenco, está bom? Trabalhe direito, então é assim que pinta o sensor, tem que desmontar, tirar a borrachinha e depois monta lá no lugar, e se for pintar o para-choque, tira a imundiça do sensor de lá, meu, você está com preguiça de tirar o sensor, pinta tudo no lugar e depois dá B.O. ó, ó, entendeu? Faz o que o pai está falando, você que é do meio, né, profissional mesmo do meio que eu, e você que não é do meio profissional, segue o pai, dá uma morazinha para o pai, né? Pô, vamos que vamos!